Existe um dito popular que diz, a primeira impressão é a que fica. E ontem foi dia de apresentação do novo time do Leão do Vale para a torcida. O time cianortense fez um amistoso de luxo contra o PSTC Procopense, de Cornélio Procopio. O amistoso serviu para os dois times continuarem a sua preparação para a estreia do Campeonato Estadual, que acontece no próximo dia 29 de janeiro. O torcedor do Leão do Vale compareceu no estádio Albino Turbay e, com certeza, ficou impressionado com o que viu. O Leão passou por cima do PSTC, 6x0. Isso mesmo, 6x0. Aos 20 minutos do primeiro tempo, já estava 3x0. Pelezinho. Giovani. E Vinícius. Já no segundo tempo, os técnicos mudaram completamente os seus times. O PSTC até foi para cima do Leão, mas o estranhante Rafael Alemão fez grandes defesas. Lucas Pará. Arvaldo. E Rafael Xavier. Fecharam a conta, 6x0. Lembrando que o PSTC também vai jogar o Campeonato Paranaense e ainda a Copa do Brasil. É time de ponta do Paraná. Depois do jogo, as caras novas do Leão falaram sobre as suas estreias. Eu acho que foi uma estreia boa, a gente conseguiu fazer o nosso jogo, conseguimos ganhar até com um placar elástico. Mas assim mesmo, a gente vem trabalhando forte e esses resultados não surpreendem não, porque a gente vem trabalhando firme para poder chegar em campo e desempenhar um bom futebol. Graças a Deus, nossa equipe superou bem a expectativa desse amistoso e, graças a Deus, saímos com a vitória de campo. Ah, cara, graças a Deus, a gente vem trabalhando aqui, não é de hoje, de bem lá atrás. E hoje, graças a Deus, a gente também, cheguei trabalhando com o professor Prey aí, um grande treinador de goleiro. E, se Deus quiser, graças a Deus deu para mostrar aí um pouquinho que a gente sabe, um pouquinho da experiência que a gente tem. Para o técnico Marcelo Caranhato, um jogo muito importante, onde o time se impôs sobre o adversário. E tudo aquilo que está sendo trabalhado no dia a dia foi executado em campo. A gente valoriza muito a maneira que o time se importou durante os 90 minutos, a dinâmica do jogo que a gente implantou no primeiro e no segundo tempo, mesmo com as trocas, o nível técnico não diminuiu. E a gente leva, sim, em consideração os resultados. Sempre é bom ganhar, criar esse ambiente, criar essa identidade de time vencedor. Agora, se criou uma expectativa muito grande. A gente tem uma responsabilidade agora de manter ou até melhorar o que nós fizemos hoje. Ainda faltam alguns ajustes, alguns acertos ainda, principalmente na bola parada. Mas o time se portou muito bem. Hoje o time foi próximo do perfeito. O presidente do time, Lucas Franzato, falou sobre o torcedor. E garantiu para a torcida o preço mais barato do estado na venda de ingressos para os jogos do Leão em casa. Contamos com o torcedor dia 29 aqui para lotar o estádio. Até segunda-feira devemos lançar os preços definitivos, depende do Alvarado Bombeiro, sobre a liberação ou não da parte descoberta. Mas o que a gente quer é realmente ter o ingresso mais barato do estado do Paraná, como a gente vem praticando. Então, vamos esperar essa liberação para que possamos lançar. E vamos lançar também uma oportunidade para quem comprar todos os cinco ingressos da primeira fase, para que tenha um desconto. Que foi uma ideia até de vocês da imprensa. E daqui a pouquinho você acompanha uma linda homenagem ao goleiro Danilo, feita pela diretoria do Cianorte.